E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Então pessoal, convido mais uma vez a você estar se inscrevendo em nosso canal, estar fazendo parte do canal Oficina GTI e também da família GTI aí. Lembrando que todo dia 20 horas tem vídeo novo no canal, então se você não quer perder nada do que está acontecendo dentro do canal Oficina GTI, clica onde está escrito inscreva-se, faça parte do canal e também da família GTI aí. Não se esqueça de estar ativando o sino de notificação, pois só assim quando estiver postando nossos vídeos, você aí do outro lado da tela recebe a notificação do momento exato e não perde nada do que está acontecendo aqui dentro do canal Oficina GTI aí, certo? Então pessoal, graças a Deus estamos aí começando mais um vídeo, espero que vocês curtam e espero que vocês comentem nesse vídeo e nos anteriores a este aí. Então pessoal, como vocês podem observar aí, estamos graças a Deus com mais um serviço pronto, mais um serviço concluído pela Oficina GTI, feito qualificado, motoca ficou excelente, ficou pegando bem, agora é só cuidar a mistura do combustível e só alegria. Estamos falando de uma mini moto 50 cilindradas, onde foi instalado motor zero, carburador zero, transmissão nova, porém era muito ruim de partida, certo? E estava transbordando o carburador do bicho aí. Vou até aproximar para vocês, para vocês verem aí, vamos ver se nós conseguimos. Para vocês verem que o registro está aberto. Pode observar aqui, que o registro está aberto. Ali, certo? Então o registro estando aberto não está virando combustível. Quando o registro estiver nessa posição assim, ele está aberto. Quando estiver assim, ele está fechado. Vou até aproximar para vocês verem melhor a situação da motoca. Aproximando, 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 tcharam! Está aberto, então, o registro da motoca aí, certo? Então, o que que acontece? Todo motor dois tempo, ele não pode transbordar combustível em hipótese alguma. Todo motor dois tempo, ou todo motor dois tempo e quatro tempo, tem regulagem de altura de nível de combustível. Isso vai fazer com que o veículo renda mais ou renda menos, de acordo com a graduação que se deixar cada veículo aí. Sempre é indicado, após desligar o veículo, fechar o registro de combustível. A famosa torneirinha, vai lá e feche. Porém, em poucos minutos, em poucas horas, não pode pingar. Na realidade, um dia, dois, três, não poderia pingar nada de combustível. Mas, por sempre, por precaução, vá ali e feche o registro. No caso, essa motinha está ainda sem o filtro de ar. Também não pode andar sem filtro de ar. Quem quiser andar, ande. Vivemos num país livre. Mas, se quer ter um motor dois tempo filé que ande bem e dure, cuide a mistura do óleo e cuide o filtro de ar aí. Nunca ande sem filtro de ar na motoca. Vou dar uma partida para vocês verem como é que ela está pegando aí, certo? Só, só achar uma posição aqui que fique favorável. Desliguei a motoca. Então, elas têm que pegar que nem estão pegando aí, ó. Sempre o veículo pega bem, tem que ter uma marcha lenta bacana. Não vou deixá-la muito tempo ligada, porque, senão, acaba enchendo tudo de fumaça aqui. Mas, um motor bom tem que pegar de primeira. E, um motor razoável, entre quatro, exagerando, cinco, puxada de corda, tem que pegar. Não se pode ficar ali, rinque, 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 porque não tem sistema que aguente e não tem pessoa que aguente ficar puxando a corda. Tem que chegar na motoca aí e funcionar aí. Não pode ficar insistindo na partida. Então, vou fazer um 360 para vocês aí. Vamos dar uma voltinha, né? Na motoca, para vocês verem como é que ficou. Ficou qualificada. Olha a motoca aí, ela está sem as carenagens, está na casa do cliente. O que eu tinha para fazer? A minha missão está concluída. Graças a Deus, com sucesso. E está aí, mais um serviço qualificado, prestado, com o máximo de eficiência possível aí. No canal Oficina GTI tem muitos vídeos que falam como deixar a sua motinha assim. Tem muito vídeo detalhado de montagem de motor. Tem muito vídeo detalhado de limpeza do cabrador. E assim que possível, a gente vai fazendo mais vídeos para vocês e esclarecendo algumas dúvidas. No acaso, aqui hoje, o vídeo é mais para a gente trocar uma ideia, tirar algumas dúvidas do pessoal. E também mostrar o serviço para o cliente concluído, como ele saiu da oficina. Outro detalhe importante, se a motinha estiver fria, até é uma grande possibilidade, se a gente estiver no inverno, de usar o afogador. Aqui no sul está muito quente, está fazendo calor macanudo, até está chovendo agora, inclusive. Mas se estiver quente, tem que puxar a corda, que nem vocês viram, e sair funcionando. Mesmo a moto estando fria, não precisa a moto estar quente, a moto tem que estar friazinha, tem que chegar e puxar e sair funcionando. Vou botar outra motoca ali para vocês verem como é que vai pegar também. Essa aí já está concluída, e vou botar uma outra aqui, ó. Vamos ver se está conseguindo fazer um jogo rápido aqui. Sem corte de baixos. Agora vamos para mais uma motoca. Vamos ver se funciona bem aí. Vamos fazendo a volta. Fazendo a volta. Então, aí está mais uma, pessoal. Certo? Mais um motorzinho em dois tempos. Vamos ver quantos minutos a gente já está aí. E vamos puxar a corda, vamos ver se funciona também. Opa, essa aqui é diferente. Vamos conseguir puxar. Esse sistema de partida é diferente do outro ali. Deixa eu ver se eu acho uma posição melhor. Aí, agora sim. Vou desligar. E vou puxar de novo. Então, assim tem que pegar. Por que que na primeira puxada eu não consegui ligar ela aí? Esse sistema de partida para aquele ali, ele tem mola de amortecedor no sistema de partida. Aquele outro sistema ali é um sistema mais seco. No caso, na pretinha, tem apenas uma mola. Que é só para fazer a retração da cordinha. Nesse sistema aqui, existem duas molas. Uma mola vai fazer a retração da cordinha. Que é retornar. E a outra mola vai ajudar a partida. Vai amortecer a partida. Ou seja, vai lançar uma carga na mola e ela vai disparar o motor, entre aspas, mais fácil. Mas, eu prefiro, eu não gosto muito desse sistema aqui. Eu prefiro mais aquele sistema lá. Até porque aqui a gente tem duas molas. Se a gente tem duas molas, a gente tem dois problemas. Quando quebrar um ou quebrar outra. Vai ter duas molas para dar manutenção. No outro sistema vai ter uma mola só. Alguns sistemas são diferentes. Tem vídeo também mostrando o sistema de partida que eu estou falando. Esse aqui com duas molas. E aquele outro ali com uma mola só. Se você quer saber como funciona. Como monta. Como bota a cordinha. Só entrar no canal Oficina GTI. Clicar aí. E vocês já vão conseguir. Estar fazendo a sua manutenção. Na sua motoca aí. Para deixar os dois tempos assim. Basta ir praticando. E basta ir assistindo os vídeos. Da Oficina GTI. Pois tem muita dica preciosa. Torna mencionado. O estampo é mão mágica do mecânico. Por isso que nem todas pegam bem. E nem todas vão mandar bem. Depende de cada mecânico. De cada mão mágica aí. Certo? Deixa eu ver como é que está o tempo aqui. Estamos terminando o nosso tempo aí. Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou deixa o like para nós. Comente aí que a gente vai responder para vocês. Assim que possível. Deem a todos uma boa noite. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E... Fui!